Neste dia dedicado ao Senhor, saúdo todos os cristãos de boa vontade, paz e bem. Quando somos parceiros de Deus, o ser humano chamado a santidade, na qualidade sal e luz, reproduz a harmonia na obra criada por Deus. Abster-se das vaidades, purificar a vida interior, solidarizar-se com os menos favorecidos, atrai a harmonia e paz que brota do Senhor, do Senhor nosso bom Deus. Há uma sintonia entre Deus e suas criaturas, quando testemunham e agem segundo, a autêntica justiça. O jejum que agrada a Deus é esvaziar-se das ambições que exploram e oprimem os menos favorecidos. Há uma cobrança do profeta sobre o verdadeiro jejum, aquela atitude que qualifica o povo eleito, que quer justiça na reconstrução da nação exilada, agora liberta das opressões para reconstruir o novo povo de Israel. O Senhor te dirá, A vida obscura será como um meio-dia. A promessa do Senhor é fidedigna e imutável. Ele, o Senhor, é justo desde sempre, para todos sempre. As atitudes humanas, quando configuradas aos preceitos divinos, experimentam no seu interior a coerência, a fidelidade, o brilho que atrai os menos favorecidos para participarem da construção de um mundo com o gosto e o sabor da justiça e o brilho da fraternidade solidária. Jesus, ao inaugurar o seu messianismo no Sermão da Montanha, convoca todos os ouvintes a participarem com qualidade do anúncio da Boa Nova. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. O evangelista relata o compromisso que o Senhor pede aos seus discípulos para que brilhem com suas ações no mundo. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 16. As figuras do sal e da luz são sentido à vida. Eles dão sentido à vida. Ao mesmo tempo, as ações, na qualidade de sal que dá gosto, igualmente é convocado para brilhar como boas obras, iluminar, acolher, integrar, expor para que todos possam ver e sentir-se participantes da luz que brilha nos corações e faça brotar a justiça de Deus no meio do seu povo. Algumas frentes devem ser observadas na condução e na humanação, a exemplo do anúncio do profeta, ao pregar que o verdadeiro jejum é aquele que brota da atitude coerente e integradora em todo ser humano. A preocupação da integração de todas as pessoas, a inclusão na educação, na saúde, na segurança, dar condições para que todos os menos favorecidos tenham a oportunidade de crescer, desenvolver, participar da vida ativa na sociedade, garantir a segurança para todas as famílias, unirá o espírito humano ao desejo de Deus, formando a verdadeira parceria na construção de um mundo justo e um mundo mais fraterno. A simplicidade, humildade, abaixar-se aos mais humildes, favorece para uma autêntica evangelização e teremos êxito no anúncio do evangelho, a exemplo de São Paulo. Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5. Quando imitamos, no nosso dia a dia, a verdade, a justiça, o bem natural, somos parceiros de Deus na reconstrução da sociedade machucada pelo pecado, pela divisão e pelo ódio. Unidos a Deus, somos construtores da paz e nossas obras brilham com o gosto divino que nos santifica. Eis a nossa parceria com Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos conceda um dia favorável. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.